Fala galera, hoje estamos aqui com mais um vídeo e no vídeo hoje eu vou ensinar vocês a criar uma conta no Google AdSense Bom, primeira coisa, uma coisa que você ensina pra você ganhar dinheiro dos seus vídeos do Youtube Como é que você ganha dinheiro com isso? Você faz, você publica anúncios dos seus vídeos Aqueles anúncios que aparecem antes e durante o vídeo Com aquilo lá você ganha dinheiro, então pra você ganhar um dinheiro, receber um cheque na sua casa Você precisa ter uma conta no Google AdSense Tem muita gente, muitos canais que eles monetizam os vídeos mas não criam uma conta no Google AdSense E estão achando que estão ganhando isso Mas vamos lá, bom, vocês vão vir aqui no youtube.com.br Ou barra partner Vocês vão entrar aqui E tem aqui, get the cash Eu não sei se você se pronuncia, tá bom Se não clicar aqui pra onde vocês vão Vocês vão aqui, pra página de monetização da sua conta Você vai clicar aqui em ativar monetização Depois disso vai aparecer Deixa eu ver aqui Bom, não apareceu nada Mas, no caso da sua conta Primeira vez vai aparecer ali um contrato No qual você tem que ler Tem que marcar duas inscrições E marcar entendi Ou entendi ou aceitado Então vamos lá, bom Como é que eu vou criar uma conta no Google AdSense? Bom, minha conta já está qualificada pra ganhar dinheiro E monetizar meus vídeos E agora, como é que eu receber meu dinheiro? Então vendo aqui, diretrizes e informações Vocês vão aqui ó Como receberei meu pagamento E aqui Os pagamentos são gerenciados por meio de uma conta no Google AdSense É necessário associar uma conta no Google AdSense A conta do YouTube Para receber o pagamento Vamos clicar aqui, vamos abrir a próxima aqui No caso então Você tem que ter a autorização Seu responsável Seu responsável tem que ir no banco Para trocar ou Repositar o cheque que você vai ganhar No caso aqui, se você já tem uma conta É só colocar um endereço Telefone e o sistema Se você não tem, coloca aqui Criar uma nova conta Clica aqui Clica em próximo São poucos dados que tem para você preencher Na primeira vez, quando eu criei a minha conta Eu realmente achei que tinha bastante 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 campos e informações Que você tinha que preencher Na verdade são poucos Então, artigo de conta Individual ou pessoa jurídica No caso, coloca aqui Pais do território onde você mora No caso, Brasil Brasil Nome completo Se for responsável, você vai colocar o nome responsável Nome completo Seu endereço onde você mora Aqui o número da casa Aqui a cidade onde você mora O estado O estado O estado Aqui o estado Brasil Ok O número de telefone Aqui os regulamentos Você vai ter que clicar em todos Leia todos E clica depois para confirmar Depois disso É só clicar aqui em Enviar informações E pronto Sua conta do Google Será Criada A partir disso Você pode entrar Lá no Google Adicência Você pode checar Você pode configurar Quais os anúncios Quais as cores Você quer que aparecem Os seus vídeos Quanto tempo Você pode fazer Quais as opções Lá Então É isso aí Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha ajudado vocês